Ele vai receber agora, o Nilson também pode vir com isso Todos os pastores Todos esses pastores estão intercedendo por ele Pela vida dele, pelos seus familiares Pelo centro de letra E por todos vocês que são membros dessa centro de letra Todos os pastores podem ser aqui Para falar dos pastores Amém? Vamos fazer uma oração então Desse ato solene Vamos interceder aqui pelo centro de letra E principalmente pela vida do desembargador Doutor Renato Pedroso Vamos lá, então Amado Deus, em nome de Jesus nós oramos Pedimos a tua bênção sobre a vida Do nosso desembargador Aqui o diretor do centro de letra Deus coloca a sua mão sobre ele Prolonga os seus dias sobre a face da terra Guarda ele e a sua família Guarda todos os membros Aqui do centro de letra Todos os confrates do centro de letra Guarda eles e as suas casas As suas famílias Meu Deus, coloca as tuas mãos Em nome de Jesus nós decretamos este lugar abençoado E que os teus anjos possam estar neste lugar constantemente E que cada um possa receber a sua bênção E ser abençoado pelas tuas divinas mãos Em nome de Jesus nós oramos E decretamos a vitória para a glória de Jesus Amém Agora eu silêncio com a palavra Para falar sobre o Senhor Pois é, meus amigos Me sinto até emocionado, evidentemente Em receber esta homenagem Nós somos todos cristãos Nós professamos a mesma fé Nós temos o mesmo Deus Aliás, é o Deus de todos De todas as religiões De todos os seres humanos O Deus da bondade O Deus da humildade O Deus da misericórdia O Deus da onipotência Ele nos guia Só mesmo a benesse divina Faz com que Eu, neste momento Aos meus 85 anos De uma laboriosa vida Eu digo isto Não por vaidade Nem por orgulho Mas sim como O penhor de uma realidade Da minha vida Que é onde Eu sempre procurei trilhar O caminho do bem O caminho da verdade O caminho da justiça E, sobretudo Pelos princípios Da ética Que devem dirigir Sempre os nossos passos Evidentemente Evidentemente A ética Que é de vem Da própria religião Dos próprios mandamentos divinos Porque quando o Filho De Deus Veio ao mundo Ele veio justamente Para pregar O maior dos sentimentos O sentimento do amor Que deve unir todos os seres humanos E o amor E o amor gera Gera a bondade Gera a generosidade E faz com que E faz com que momentos como este Se repitam na minha vida Não com esta magnitude E esta profundidade De ordem religiosa Mas também são momentos Que enobrecem muito A vida de uma pessoa Eu me sinto Um homem privilegiado Um homem afortunado Um homem abençoado Por Deus Por estar Vivenciando este momento De tanta sublimidade Religiosa Sobretudo E eu Imploro sempre As bênçãos divinas Para que Não me desviem Do caminho do bem Como eu disse Da verdade E da justiça E eu tenho sim Tenho sido Sim, evidentemente Abençoado Pelo divino mestre E para ele Eu ergo Neste momento As preces Para que também Abençoe a todos nós Que estamos aqui E reunidos Neste momento Sou muito grato A todos vocês Com a bênção de Deus Muito obrigado